Nós estivemos na penitenciária Casa de Custódia, o maior centro prisional do Estado, onde concentra o maior número de detentos. Capacidade lá de 380 presos, está beirando a Casa dos 800, ultrapassando a Casa dos 800. Nós levamos para a Casa de Custódia, para nos dar uma entrevista exclusiva, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Sebastião Martins. Vamos ouvir atentamente o que ele diz, no que diz respeito aos processos, no que pode ser acelerado nos processos, o julgamento desses processos, porque a maioria dos detentos são presos provisórios, isto é, estão numa situação irregular. E a previsão dele, caso não haja uma mudança no sistema, não é nada otimista. Confira. O desembargador Sebastião Martins está há nove meses à frente da Corregedoria-Geral de Justiça. O Corregedor aceitou o nosso convite de falar sobre os processos judiciais que pouco andam dentro do sistema prisional. Desembargador, a função do Corregedor-Geral de Justiça, ela é bastante ampla, a gente sabe disso, são muitas as atribuições, mas eu queria falar especialmente da questão prisional do Estado. Nós estamos aqui na Casa de Custódia, um dos nove casas prisionais do sistema prisional do Estado, e é mais uma casa onde há essa superlotação. O senhor está vindo aqui e, muito particularmente, eu quero ouvir não só o Corregedor, mas também o cidadão Sebastião Martins. O que o senhor vê aqui? Qual a sua impressão? Bom, esse aqui é um exemplo da superlotação do sistema prisional no Estado do Piauí. Então, a Casa de Custódia é o mais perverso sistema prisional. Nós temos aqui uma capacidade para 336 presos e nós temos aqui 840 pessoas. Isto é desumano e a finalidade da pena é reeducar, resocializar. Então, nós estudamos na faculdade, nós aprendemos pelo direito penal que a função da pena é resocializar para que o preso volte à sociedade e possa trabalhar e se inserir na sociedade. Isto, na prática, nós estamos dizendo aqui que é impossível. 840 pessoas presas nesse estabelecimento penal, ele atenta contra um princípio maior da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está chegando quase a três vezes a capacidade, só aqui na Casa de Custódia. Só aqui na Casa de Custódia. Só aqui na Casa de Custódia, é verdade. Agora, eu pergunto, se a função do detento que está aqui é ser resocializado, é ser resgatado para a cidadania, na visão do senhor, por que isso não acontece? Pois é, é verdade. Primeiro, não é só no estado do Piauí. Isso nós temos que ser dito. Não é culpa do atual secretário de Justiça, nem do governador, nem do secretário de Segurança. É uma questão nacional. É nacional. Então, é o seguinte, o sistema prisional brasileiro é reconhecido no mundo todo como perverso e desumano. Mas, por outro lado, também, nós temos outro dilema, né? Por exemplo, o atual secretário de Segurança, o povo de Terezinha, está a um aumento muito grande da violência, né? Da criminalidade. Então, virá mais prisões que é necessário. E o sistema prisional não tem capacidade de receber. Para você ter uma ideia, só nos dois meses agora, de janeiro e fevereiro, nós temos 250 presos a mais. O próprio secretário de Justiça, numa reunião recentemente comigo, nos revelou. Nos dois meses, nós temos os cristalinos que entraram. Nós temos uma créscima de 250 pessoas. Então, atualmente, o sistema penitenciário do Estado do Piauí, Dani, tem a previsão para 2.108 vagas. Nós temos 3.604 presos nesse sistema prisional. Muito se fala no processo, no efeito cascata, que é o seguinte. O criminoso comete o crime, a polícia prende, ele é encaminhado para o sistema prisional. O sistema prisional está lotado, não aceita. Ele fica na delegacia. Quando surge uma vaga no sistema prisional, ele vem para o sistema prisional. E aqui está super lotado. Ele se aglomera com os demais. E muitas vezes, passa anos e anos aqui, estourando todos os seus prazos. Judicialmente falando, por que esses prazos são estourados? Por que não acontece o andamento do processo, o caminhar do processo dentro daquele prazo estabelecido? É verdade. O próprio processo penal, tem que ser dito, é moroso, né? Então, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, assegura o devido processo legal. Então, nós temos um princípio na Constituição, que é o princípio da não culpabilidade. Então, o preso, o mais perigoso que seja, pode ser um traficante, pode ser um assalto de banco, ele tem o direito de ser ouvido pelo juiz, tem o direito de fazer a ampla defesa, a rolar testemunha. Isso demora. E mais, a grande quantidade de processo nas varas criminais. Nós temos aqui em Teresina apenas nove varas criminais, duas varas do juro e uma vara de execução penal. Então, Teresina, uma população de 900 mil habitantes praticamente, é a capital que tem menor número de varas criminais. Então, cada vara criminal tem praticamente uma média de 3 mil processos. Então, é impossível o juiz, por mais que trabalhe, por mais que seja trabalhador, ele dar conta de tantos processos criminais. Mas nós estamos buscando a solução. Primeiro, o juiz deve dar prioridade aos réus presos. E nós aqui constatamos também uma grande quantidade de réus provisórios. Por que isso? Porque cada dia está havendo novas prisões, e enquanto o preso não foi julgado pelo juiz, ele é considerado o réu provisório. Por que que não há essa celeridade? É o sistema, tudo bem. Mas qual seria a solução? É a contratação de mais pessoal do judiciário? É a implantação de mais varas? É se ter mais juízes, mais desembargadores? Seria esse o reforço? Isso seria uma medida. Mas nós temos uma limitação orçamentária. Nós não podemos também ser irresponsabilidade do poder judiciário, criar varas e mais varas sem previsão orçamentária. Nós temos que ver a realidade que nós vivemos. O Estado do Piauí precisa de saúde, de educação, de segurança e de justiça. Nós temos que ver a realidade do Estado do Piauí, a situação financeira, econômica financeira, que nós não podemos investir, logicamente, o governador do Estado, a Assembleia, não pode alocar recursos apenas para um setor. Tem que dividir um bolo. Mas temos algumas saídas. Foi criado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, o GMF, que é isso. É um grupo de monitoramento do sistema penitenciário, prisional. Então, nós estamos recomendando aos juízes criminais que dê prioridade, primeiro, aos réus presos e dentre os presos, àqueles que têm mais de um processo. E mais, nós temos ainda recentemente a Lei nº 12.403, que é a Lei das Medidas Cauteladas. Essa lei diz o seguinte, só deve ficar preso no sistema prisional aquelas pessoas cuja pena seja superior a quatro anos. Então, crime de furto, lesão corporal leve, jamais o juiz deverá encaminhar para penitenciário, porque isso aqui é desumano, é um absurdo, e nós não temos essa capacidade. A maioria dos detentos que estão no sistema prisional do Piauí e do Brasil como um todo são presos provisórios. Os condenados estão cercando ali, beirando os 30%. 70% são presos provisórios. Então, é uma situação inadministrável, doutor. Mas nós já conseguimos baixar. Atualmente, o Piauí era o estado, você tem razão, era o estado que tinha o maior número de presos provisórios pelos vícios do CNJ. Então, o CNJ constatou que o Piauí é o estado que tinha 70% de presos provisórios. Mas houve um pequeno equívoco. Nós já conseguimos baixar para 56%, que ainda é muito. Que ainda é muito, é a metade. Porque o CNJ considerou o próprio DEPEN, o Departamento Penitenciário e a Secretaria de Justiça, porque tem presos que têm três processos. Então, se ele tem três processos e ele for condenado em um processo, ele não é mais preso provisório, entendeu? Mas, pelas estatísticas, ele entrava como real provisório, porque tinha mais de um processo. Então, se ele responde a três processos, se um ele foi condenado, embora tenha mais de dois processos em aberto, esse preso não é mais considerado preso provisório. Por quê? Porque ele já tem uma condenação. O senhor acredita que, para que as coisas possam acontecer de fato, quem é que tem que dar o pontapé inicial? É o Judiciário, é o Executivo, é o Congresso Nacional mudando as leis. Quem é que tem que dar o pontapé inicial para que a gente possa ter um sistema diferencial, um sistema judiciário, um sistema prisional diferente? Eu acho que são todas as instituições. É o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Executivo, e, sobretudo, o Poder Judiciário e a própria advogacia. Não se faz justiça sem advogado. E o advogado, logicamente, ele tem o direito de garantir ao réu, ao seu constituinte, a ampla defesa. Nós temos que investir em tecnologia, em processo eletrônico. Então, o Piauí também é um dos últimos estados a implantar o processo eletrônico. Nós temos aqui uma ferramenta tecnológica muito boa, que é o sistema TemesWeb. Embora nós não tenhamos ainda o processo eletrônico totalmente, ele é misto, ele é de papel e é informatizado. E, dentro de 60 dias, nós teremos o levantamento de toda a situação prisional do estado do Piauí. E já estamos conseguindo baixar o índice de preso provisório de 70, como eu disse, para 56%. Qual é a previsão mais otimista do senhor para que o sistema prisional não tenha esse número exagerado? Claro que não vai acabar a questão do preso estar aqui por estouro de prazo. Mas esse número expressivo, esse número exagerado, Qual é a previsão otimista do senhor para que as coisas comecem a se encaixar e que a gente possa ter um sistema prisional diferenciado de uma qualidade menos ruim daqui para frente? Qual é a previsão otimista do senhor? Bom, Dona, isso é um grande dilema. Enquanto a Secretaria de Segurança cumprindo a sua função constitucional de reduzir o índice de criminalidade, isso importa em novas prisões. Por outro lado, o secretário de Justiça preocupado com a superlotação não sabe o que fazer. É um grande dilema aqui do sistema de segurança do estado do Piauí. Então, o governador do estado, o secretário de Justiça, o Ministério da Justiça tem que investir mais no nosso sistema penitenciário. Teresina está dominada pelo crack, está aumentando o número de traficantes. E eu não posso te afirmar, porque vai aumentar o número de prisões e a situação do sistema prisional vai ficar com uma balança. Entra 100, sai 50. Entra 200, sai 100. Infelizmente, nós vamos conviver com esse mesmo dilema. Eu estou muito preocupado com a situação prisional do estado do Piauí, sobretudo aqui na Casa de Custódia, que pode se tornar um barril de pólvora, uma nova penitenciária de pedrinhas no estado do Maranhão. Nós vamos debater o cumprimento dessa lei 12.403, que é a lei das medidas cautelares. Temos algumas soluções. Não é só a prisão que resolve a presença. Se alguém cometer um delito, cuja pena, repito, seja abaixo de quatro anos, tem outras medidas cauteladas. Enquanto ele não for julgado, ele pode se comprometer, primeiro, a comparecer mensalmente perante o juiz. Recolhimento noturno, que é uma espécie de prisão domiciliar. E, por último, o monitoramento eletrônico, que sai mais barato para o estado do Piauí e evita essa superlotação. Então, essa pulseira eletrônica, o atonozeleiro, é uma medida prevista em lei, que está sendo pouco aplicada aqui no estado do Piauí. Esse workshop, que vai ser realizado aqui pelo desbagador Arivão, coordenador, quinta e sexta-feira, nós vamos debater com os juízes criminais, sem interferir, logicamente, na independência dele. O juiz que decide se decreta prisão preventiva ou se aplica as medidas cautelares. O corredor não pode interferir na independência funcional do magistrado. O juiz tem a autonomia para aplicar a lei da sua consciência para mandar. Deixa eu convidar o senhor para a gente dar uma olhada aqui. É uma situação sub-humana, não é, desbagador? É verdade. A situação que eles vivem aqui. Evidentemente que a gente não está questionando aqui os crimes cometidos por eles. Eles estão aqui para serem julgados dos seus crimes. Mas é uma situação sub-humana. É verdade. E mais, quando o estado prende o indivíduo, ele pede apenas a liberdade. A lei de execução penal diz que ele tem todos os direitos. Direito ao lazer, a banho de sol, inclusive a visita íntima. Inclusive aquela questão dos cursos profissionalizantes dentro do sistema prisional. Ele pode até mesmo estudar. Isso é obrigatório, é verdade. Mas não acontece. Não acontece. É verdade. O sistema realmente é lamentável. É perverso a situação. Eu fico chocado com essa situação. Mas temos que investir mais nesse sistema penitenciário, porque senão isso aqui, como eu repito, pode se tornar um barril de pólvora. O Correjador deixa o sistema prisional e volta para o Tribunal de Justiça, na tentativa de dar celeridade aos processos com prazos mais que estourados. Está aí o assunto. Posto em pauta para que essa semana, os mais diversos segmentos da sociedade possam discutir a questão prisional do estado do Piauí. O porquê que tantos presos provisórios estão lá praticamente esquecidos dentro do sistema prisional. Por que que o Tribunal de Justiça, o Judiciário, não dá uma melhor celeridade aos processos? É falta de estrutura? É falta de gente? É uma discussão que a gente coloca para a sociedade. A Meio Norte coloca na sociedade para que a gente possa discutir e amenizar para que o sistema prisional possa ficar, pelo menos, menos pior. Para essa reportagem especial, a gente agradece a Secretaria de Justiça, em nome do secretário Daniel Oliveira e em nome do diretor Raimundo Leite, que nos permitiram, através de toda a sua estrutura, a nossa presença dentro da Casa de Custódia de Teresina para gravarmos com o Corregedor-Geral de Justiça. Nossa gratidão aos senhores. Obrigado. Obrigado.